Cadê o grito das damas aí? Sucesso meu amigo Wesley Safadão A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Mas eu que apanho ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofogueira Falando da minha vida Gente cera nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Você apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Mas eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Ei mãe Eu pipoquei A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Mas eu que apanho ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofogueira Falando da minha vida Gente cera nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Você apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Vamos lá Mas eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E peruana acabou Eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Joga pra cima Eu vou pegando todo mundo Eu vou pegando todo mundo Eu a gente briga e separa e volta Eu que apanho ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofogueira Falando da minha vida Gente cera nem beira Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Você apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Mas eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E peruana é vagabundo Eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Junto e misturado Galera, espelho Santana Tá aqui, tá aqui, tá aqui One